Já aqui está o Guilherme Duarte e a Zaya. César diz tudo. Muito bem-vindos os dois. Que se sentou agora mesmo para a câmara. Foi agora para a foto. É uma diva, é uma diva. És uma diva. Então, Guilherme, tudo bem? Tudo, com vocês? Também, obrigado por me perguntar. Olha, foi agora um bom momento de cortesia. Foi, não é? Acho que não teve de estar só os dois, não é? Vocês são... Amigos. Amigos. Fomos nos conhecendo. Guilherme, lançaste um livro. É verdade. Eu? Mais ou menos. Que é um livro escrito pela Zaya. Exatamente. Que a estrela é ela, não é? É ela, é o diário de uma bitch. E é o diário dela, das coisas que ela vai fazer no dia-a-dia. Que são, passam muito por dormir e mastigar bolas. Que sonho de vida. Sim, zero preocupações, a não ser, lá está, a bola foge. Ela, há bocado, caiu ali qualquer coisa atrás, porque ela foi, ou não? A bola meteu-se ali a algures e ela ia-vos destruindo aqui o cenário. E, tu achas, tu, pronto, claro que o livro foi escrito pela touca dela. Sim, sim, sim. Eu sei disso e ela conta a história de, desde o momento em que houve um deus que a foi buscar o canil. Que sou eu, não é? Portanto, é assim que ela me trata, como deus. Tu achas que se ela falasse-te ia chamar deus? Não, acho que era tipo súbdito, sou o meu escravo, vai buscar a bola, faz favor. Dá-me comida, escravo. Se ela falasse-te, ia gozar contigo, ia dizer, ia dar-me comida outra vez. E não há bocado de comida. Que amaro. Estávamos a falar há bocado. Tu és daquelas pessoas que, quanto mais conhece pessoas, mais gosta de animais, ou não? Não, porque eu já gosto de animais e já gosto pouco de pessoas. Muito bom, não é preciso de muito, não é? Então, assim, não é preciso conhecer mais pessoas. As que eu conheço já me fazem não gostar muito delas. Mas há umas fiches, há fiches, de vez em quando. Não sou o que conhece, olha, até é fiche, mas até se surpreende, não é? Pois é, como é que é possível? Exato. E é, acontece. Como é que foi entrar-te dentro da cabeça da Zaya para produzir este livro? Ou seja, tu ias-lhe lendo os capítulos ou não, para ver como é que ela... E ela concordava. Exato, para ver se ela concordava. Quando nas partes em que ela ouvia Rua e Bola, ela inclinava a cabeça e, ok, é por aqui, que ela quer que o livro seja escrito. Mas foi um processo humorístico que, pá, é engraçado, não é? Eu sempre escrevia em nome próprio ou sketch e aqui meter um bocadinho na cabeça de como é que um cão pensaria, não é? Porque eles quando olham para nós não pensam coisa nenhuma, não é? É burra, burra que nem uma porta. Não, não é, não. Olha, é esse sentido de humor falar muito bem. Mas foi um processo engraçado ver como é que, se eles tivessem o nosso processo cognitivo, como é que eles olhariam para as nossas idiosincrasias e para a nossa humanidade tão estranha às vezes e as coisas que nós fazemos e que a vida deles é tão mais simples, quando são bem tratados, não é? Quando ela estava no canil. Por que a história de uma Betis? Porque ela é uma Betis, é uma Betis, é uma Betis. Primeiro porque é o nome técnico para cadela, não é? As pessoas pensam que não, mas em inglês é mesmo Betis. E porque ela tem assim um feitiço, com pessoas não, com pessoas ela gosta de toda a gente, mas com outros animais e gatos ela é assim um bocadinho Betis, é um bocadinho o território dela e não quer que há confianças. E por cada livro vendido a 50 cêntimos vai para a Instituição SOS Animal. É verdade, é verdade. Foi através deles que eu acabei por trazer a Zay, fui fazer um vídeo para eles e vai a bola. Pai, deu a bola, malta. Temos que ter mais, temos que ter um bocadinho mais atenção. Sim. Fui fazer um vídeo para eles que eu fui filmar a um canil e acabei por ver lá a Zaya e acabou... Conta mais, exatamente. Conta mais, quanto foi que foi este teu encontro com a Zaya? Foi, andava a filmar, fui a dois canis. Foi mesmo o último sítio onde eu ia filmar, em que era a aula dos cães potencialmente perigosos, que estão lá em segregados, não é? É uma espécie de apartheid. E aí encontrei a cadela que tinha um tacho na boca, assim toda magrinha, e que parecia que estava a pedir comida, mas enganou-me bem, não. Estava só a agarrar no tacho com uma garra na bola, com o stress de querer desfazer aquilo tudo, porque estava com o stress dos outros cães. E então fiquei logo apaixonado por ela e depois voltei lá passado dois ou três dias buscá-la e pronto. Não está tão relacionado com o livro, mas já agora, como é que é mais ou menos esse processo de adotar um cão? Muitas pessoas não sabem que se calhar até os canis ajudam e têm... Primeiro, é gratuito, que é uma maravilha, é de borla. Há canis, que são mais esquisitos e é preciso também passar para não ser qualquer pessoa a adotar, porque há muita gente que vai adotar para os tratar mal. Ou depois devolve porque acontece, tipo, ah, o meu filho não gostava em castanho. Quando diz tanto, para a foto do Instagram não dá tantos likes e então há, assim, algum processo de seleção. Mas é simples, é simples, é dar os dados e ficar. E tem-se por chip, esterilizar, no caso de cicadela. Normalmente eles até oferecem esterilização e pronto, é fácil. É fácil. Eu sinto que às vezes as pessoas sabem isso, sabem que é fácil, sabem que há mais acesso, por exemplo, à esterilização e não sei o que, e aí preferem ir comprar. Há nada contra, mas é importante... Ah, sim, eu percebo quem compra, o que eu digo sempre é, antes de comprar vão um canil, dar uma volta. Eu acho que eu nem posso entrar nisso, porque senão... Pois é, porque aquilo é horrível, é muito duro. E então se depois de lá darem uma volta, mesmo assim, quiserem comprar, pá, comprem. Mas pelo menos vão lá... Acho que é um bocadinho... Vai ser difícil comprarem depois de irem dar uma volta a um canil. Tu tens alguma história preferida do livro, algum momento favorito, que seja para ti, assim, mais divertido? Mas deixa-me só ver o que eu tinha aí, mano. É pá, já sei, é assim, complicado. Há assim um... Isso explora um bocadinho o ódio que ela tem a gatos, não é? O ódio lá está personificado nos sentimentos humanos, porque ela no fundo é só o instinto dela. E então há uma história quase no fim do livro em que ela tem um confronto com um gato. É pá, e que é divertido, não tanto pela situação em si, que foi chata, não é? Porque houve ali, houve ferimentos, andamos os lados. Mas depois a história com o dono do gato, era um gato que estava perdido, e o dono encontrou. Aí o gato estava mal e o dono achava que tinha um spray em casa, que curava o gato. E o gato não estava... o spray não ia curar. Precisava de ir ao veterinário. E então, apesar de ser assim uma história um bocadinho forte, foi... É tentar ver a comédia nessas coisas mais chatas, não é? Por que a tua relação com a Zaya ficou mais próxima por causa deste... Não sei se terá ficado mais. Para ela é igual, não é? Para ela, pronto. Passa a bolivar para mim, não sei o que eu lhe dei comida. Mas para mim fez-me estar mais atento, não é? No dia a dia, durante muitos meses, ia anotando coisas que ela fazia, ou coisas... Sempre que íamos a um sítio diferente, anotar ali o que é que podia experimentar ali um bocadinho. E então se calhar fez-me estar mais atento a ela, dar-me mais atenção. Claro. Portanto, sim. E a primeira filha que tens? Filha, entre aspas? Sim, eu tinha tido dois cães antes, já há alguns anos. E pronto, é assim, a primeira menina. O que é que queres dizer? Eu tinha... Tens aqui uma parte do teu livro, eu já mostrei, portanto, já fez o efeito necessário, que era quando os humanos pinam a canzana, se é apropriação cultural, que é uma coisa que tu gostavas de ver respondida. Exato. A Zaya tem essas questões, não é? Porque os humanos falam muito da apropriação cultural e então há essa questão... É normal. Fica no ar. Ela fica um bocado... Devia-se dar outro nome, não é? Tu achas que a tua cadela é feminista? É, porque ela é independente. É independente. Vê-se, ela tem uma presença. Mas não gosta muito de outras cadelas, portanto, tem ali um misto, não é? Às vezes também acontece. Às vezes também acontece. Tirando o livro, tens feito mais alguma coisa? Ah, tenho feito... Se tens alguma coisa a anunciar? Tenho feito stand-up. Estou aí com umas datas com o Hugo Sousa, o Raminhos e o Nilton. Chama-se Ajuntamento. E vamos ter 21, acho eu, de Novembro em Évora, no Porto, no Porto, no Porto 27, de Novembro e 28, em Santa Maria da Feira. Isto... Se não ficarmos todos em casa, fechadinhos, não é? Olha, onde é que as pessoas podem comprar? Nas lojas que vendem livros. Nas locais habituais. Nas locais habituais. Na uc.pt, se quiserem comprar formato digital, não, também há formato digital. Estás em primeiro lugar das vendas. Estás em primeiro lugar. Chupa, Zé Rodrigo Xandes. Luba, é? É, sim. Mas sim. E podem comprar também na Fnac, Bertrand, está em todas as lojas. Guilherme, muito obrigada por teres vindo. Obrigado, eu. Gostamos muito sempre de receber animais no programa. Muito linda. Não desfigurou ninguém. O Curto Circuito volta na sexta-feira, em direto, aqui no Ciclo Tadical. Tchau, obrigada por verem, desculpem a confusão e fiquem bem. Adeus. Era tudo.